Música Chuva e flor da terra tu és o rei Sobre as montanhas e o vó do sol Numa coisa só meu desejo é Vem reinar de tudo em mim Reinar em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, quase que tudo aqui Vem reinar de tudo em mim Reinar em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre toda terra tu és o rei Sobre as montanhas e o vó do sol Uma coisa só meu desejo é Vem reinar de tudo em mim Reinar em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim com teu poder Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Reinar em nós, Senhor Aleluia Aleluia Senhor, adorado, exaltado